Neste momento de reflexão, vamos saborear uma prova de que não fomos feitos para ficar sozinhos, ficarmos na solidão. Nós temos a voz para falar e conversar, nós temos os ouvidos, os olhos, as mãos, nós temos mostrando, provando para nós todos que Deus nos fez para olharmos, para ouvirmos os outros, para falarmos, para conversarmos, para sermos uma família. Portanto, se o Senhor, se a Senhora, se você, jovem, está trancado em um quarto, fechou-se para o mundo e para tudo, não faça isso. Peça a Deus sabedoria, peça a ajuda da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para cultivar amigos, para cultivar uma família, para estar em meio ao povo de Deus.